Música Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Tu liga pra mim, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Tu liga pra mim, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro campeão Quando ensinam a felicidade A felicidade Pra mim Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não liga pra ele Pra ele Chore por ele Pensa em mim Pensa em mim Pensa em mim E eu há muito tempo Eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Pensa em mim Vamos pegar o primeiro campeão Vamos pegar o primeiro campeão Começando a felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Tu liga pra mim, não liga pra ele Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Tu liga pra mim, não liga pra ele Pensa em mim Pensa em mim Não chore por ele Pensa em mim Chore por mim Tu liga pra mim, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Tu liga pra mim, não liga pra ele